Ficar a bola é sempre bonito. É a Ronaldo. É olhar para a bola fixamente e correr sem parar e pôr a bola lá dentro, como eu sempre faço. Há o Panenka, há o sem jeito que é o meu. Não, estou a brincar. Só há o Panenka, que foi um jogador búlgaro que inventou. É pá, é tudo lá dentro. É um chute que dê tudo lá dentro. Com muita força. Em primeiro lugar, não olhar para o guarda-redes. Escolher um dos lados o mais próximo do posto possível. Eu acho que não é muito difícil. Tem que ser com força para um dos cantos superiores. Um guarda-redes tem que ter mais de 3 metros para chegar lá a tempo. Não é preciso enganá-lo. Se marcar certinho no cantinho com força, o guarda-redes nunca lá chega. Mas partindo a tempo. Provei meter a técnica para meter lá a bola. Tanto faz. Não há rasteirinha, mas é para o meio da baliza. Com convicção, com direção e com força para dentro da baliza. Eu acho que não há dois penaltis iguais na marcação. Teoricamente, deve ser sempre para o lado superior e com força colocada. Com paradinha. Então é parar. Para enganar o guarda-redes. Ele fica desconfiado do lado. Fica desequilibrado. Depois o jogador, fazendo a paradinha, pode escolher um lado mais calmamente e manda e é gol certo. Fique desequilibrado. Fique desequilibrado.